Olá pessoal, para quem vai estar chegando agora tá, enfim, essa live minha de hoje é para fazer um convite para as pessoas né, que mandaram conta de água lá perguntando sobre taxa de lixo né, para mim, e eu até fiz um vídeo perguntando porque eu gosto da verdade né, verdade, quem não tem nada a esconder, não tem porquê não publicar lá e perguntar. E o prefeito vai estar gente, sexta-feira dia 26 do 1, na rádio Cidade FM tá, a partir das 7h30 ele vai estar dando lá o esclarecimento, explicando sobre a taxa do lixo tá, porque muitas pessoas perguntaram sobre a taxa do lixo, então se eu não fizer esse vídeo aqui, vão falar o que de mim? Pera lá, o Osmarzinho só perguntou lá, só esculhambou e o Osmarzinho não avisou ninguém que ia ter lá o homem falando, que o prefeito estaria falando lá, explicando sobre a taxa para tirar as dúvidas. Esse vídeo também é para aquelas pessoas, não fique com aquela dúvida de que, ai eu não ouvi, entendeu, só falaram lá sobre lixo, que repercutiu a taxa, mas ninguém me avisou que ia estar explicando sobre a taxa para não ter mais dúvida. Então fica aqui o convite tá, sexta-feira dia 26 do 1, tá, na rádio, na rádio Cidade FM, né, o Leandro vai estar explicando sobre a taxa para tirar as dúvidas. Outra coisa, eu fiz o vídeo lá, é também para quê? Para mostrar para o povo o seguinte, que antes, há uns anos atrás, o que que existia na nossa cidade? Existia aquele negócio de você ir numa prefeitura e você reclamar para um prefeito e simplesmente, às vezes, você nem conseguir falar com o prefeito, entendeu, ou às vezes não dá nem atenção. E o prefeito Leandro é diferente, né, ele mesmo dá liberdade de eu perguntar tudo quanto é coisa, assim, chegar e perguntar. Por quê? Porque não existe esse negócio, não tem nada a esconder, gente, tá? Então fica aqui o convite para todas as pessoas na nossa cidade, tá? Eu fiz o vídeo lá perguntando, né, que as pessoas estavam me mandando bastante contas de água. Faço o vídeo aqui de novo, porque eu sou desses, entendeu, para convidar vocês para estar ouvindo ele falar a partir das sete e meia, sexta-feira, sobre a taxa de lixo, tirando essas dúvidas tudinho do povo, que eu fiz o vídeo lá e teve bastante visualização, né, bastante pessoas compartilharam tudinho. E é uma dúvida que o povo tem. Então, se o povo tem dúvida, não terá mais dúvida. Fica aqui o convite, dia 26, a partir das sete e meia, o Leandro vai estar dando entrevista lá na rádio, vai estar explicando toda essa bagunça da taxa aí, que um falou que, ah, vem mais para mim, não sei o que lá para o outro. Então, se antes tinha dúvida sobre o lixo, não terá dúvida mais, tá? E fica aqui, meu, muito obrigado para as pessoas que estão visualizando, né, tem oito pessoas assistindo ali. Então, quem puder compartilhar agora esse vídeo meu aqui, compartilhe ele, tá? Por quê? Porque antes a gente, né, mandaram conta para mim, perguntando, eu fiz o vídeo, muitas pessoas compartilhou o vídeo, né, perguntando, querendo saber também, né? Então, agora é bom que todo mundo também possa compartilhar esse vídeo aqui, para mais pessoas verem e para mais pessoas ouvirem o que ele tem a dizer, ouvirem a explicação que ele tem de dar lá sobre a mudança da taxa de lixo e tudo mais, tá? Fica aqui, meu, muito obrigado a todos e o convite também para todas as pessoas ouvirem lá na rádio e se...